Bem-vindo ao canal A Capela Estupimiquins. Se inscreva no canal e deixe seu like. Os alquimistas estão chegando. Estão chegando, os alquimistas. Os alquimistas estão chegando. Estão chegando, os alquimistas. Eles são discretos e silenciosos. Moram bem longe dos homens. Escolhem com cariagem o tempo do seu precioso trabalho. São pacientes, assírios e perseverantes. Executam segundo as regras herméticas. Desde a pinturação, a pensação, a destilação e a coagulação. Trazem consigo gatinhos, vasos de vidro, motos de louça. Todos bem e iluminados. Evitam qualquer relação com pessoas de temperamento sólido. e perseverando sólido. E aí E aí E aí E aí Os alquimistas estão chegando. Estão chegando, os alquimistas. Os alquimistas estão chegando. Os alquimistas estão chegando. Estão chegando, os alquimistas estão chegando. Estão chegando, os alquimistas estão chegando. Oh A capela estupiniquins A capela estupiniquins Obrigado.